O Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital revelou na última reunião do Executivo que recebeu um relatório da Inspeção-Geral do Ambiente que aponta para a hipótese de terem que ser demolidas duas habitações no Conselho. O autarca eleito nas listas do Partido Socialista diz que estes processos já são do tempo do anterior Executivo liderado pelo Social-Democrata Mário Alves. Temos ali um ou dois casos naquele relatório de difícil complexidade para resolver que a própria Inspeção propõe que se não houver soluções que se devem demolir não são do meu tempo, quero deixar isto já claramente que não são do meu tempo e isso também não impede nada porque poderiam ser há pessoas que fazem obras ilegais e arriscam. Há dois casos neste relatório, também na minha opinião de alguma complexidade um é em avô e outro é em avô que as pessoas têm boa vontade para resolver mas as coisas não estão tão fáceis e uma é uma grande vivência é uma coisa grande se uma é uma pequena temos de tentar encontrar soluções com a CCDR achamos aquilo um bocado injusto porque a obra partiu de uma coisa que lá não existia as pessoas afirmam que havia mas como eu disse isto foi já no processo agora fizemos um contraditório fomos à procura das coisas e que sabiam dos nossos serviços por isso também não há lá nada que não possam e a maior parte dos casos que eles indicavam por exemplo um caminho a altura de um caminho elevado em reserva agrícola são pequenas coisas e as pessoas já os licenciaram está quase todos resolvidos menos estes dois casos que nós tornaremos públicos Inspeção-Geral do Ambiente detectou casos de ilegalidades em construções ainda do tempo do anterior presidente Mário Alves Inspeção-Geral do Ambiente 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 Inspeção-Geral do Ambiente